Olá pessoal, bem-vindos aqui a Bybit. Então vou mostrar mais uma vez aqui o robô de trading que eu tenho aqui, que é gratuito. Todas as pessoas que têm conta aqui na Bybit, se você não tem, pode então fazer o cadastro. Faz aí então o envio dos documentos para a conta ficar verificada e já pode então usufruir de todas as ferramentas que a Bybit oferece. Podemos comprar criptomoedas com moeda fiat, com euro, com real, em pix também, portanto vocês podem fazer um depósito em pix e sacar também em pix. Outras coisas, temos aqui estes robôs gratuitos, portanto pode ser em spot, onde você não corre qualquer risco, ou senão em grid futuros. Eu, por exemplo, tenho aqui um em futuros, como podemos ver, ele está aqui com um ganho de 24 dólares, 2.74%, ele está aqui a rodar a 4 dias, portanto eu coloquei uma banca de 882 e tenho 23,99. A qualquer momento posso eu desligar o bot, ok? Portanto, não pague aqui uma licença, não pague taxa de gás, portanto podemos usufruir destes ganhos dentro da própria corretora, que é a segunda maior corretora do mundo. E depois nós cá na Europa podemos pedir o cartão da Bybit, gratuitamente, não pagamos mensalidade nem anuidade, e ainda por cima você pode ganhar aí 10 dólares ao usar o cartão, ok? De graça. Então, eu tenho aqui este bota de correr, já fechou aqui, ordens com lucro, 78 ordens. Podemos ver aqui no histórico todas as ordens compradas e vendidas, ok? Se eu quiser encerrar, posso? Basta clicar encerrar, confirmar, e vou ficar, está feito, estão a ver, encerrado com sucesso. Pronto, já não tenho mais nada aberto. Agora, se eu quiser iniciar aqui um robô, posso? Sim, volto atrás. Portanto, aqui vou a grid futuros, tem aqui várias opções, eu já expliquei isso em vários vídeos, vou deixando no final aí um card com vários vídeos. Então, aqui nós temos várias opções. Temos o Netro, o Longo e o Short. Então, Longo é para compra, Short é para venda e Netro. Então, ele vai, o IA, analisar o mercado e vai ver se realmente é a melhor altura para comprar ou para vender. Sinceramente, ultimamente eu tenho usado o Netro. Então, vou escolher aqui o Netro. Temos aqui várias equipa-moedas, ok? Por exemplo, o Bitcoin neste momento está a 55 mil. Portanto, eu vou então clicar aqui em Netro, ok? Vou, deixa eu ver se tem aqui, este está uma alavancagem 2, pronto. Este está uma alavancagem 3, deixa eu ver aqui este em Netro. Está a 2, pronto. Posso deixar aqui em 2 vezes. Vou clicar em Máximo, ok? Então, vou entrar aqui com 1.105 dólares e vou clicar em Comprar. Eduardo, mas posso entrar com menos? Claro que sim, vocês colocam o valor aqui correspondente, ok? Vai aparecer aqui com quanto pode entrar. Vou clicar Criar agora e clicar Comprar, Confirmar. Pronto, está feito. Podemos voltar atrás e verificar que o bot está aqui ainda pendente. Porquê? Como eu disse, ele vai entrar no mercado apenas quando ele verificar que é a altura certa. Nós até podemos clicar aqui e verificar o gráfico, ver onde é que o Bitcoin está e podemos ver todas as posições, estão a ver? Todas as posições de compra e de venda. Olhem que topo. Podemos ver então aqui, podemos colocar isto aqui em 1 hora e verificamos tudo o que é verde é compra. Portanto, se ele descer aqui, ele vai comprar. Com compra, compra, compra e depois quando subir, ele vai começar então a vender. Vocês viram o outro bot que eu tenho? Que eu tinha, melhor dizendo, ele fez mais de 70 vendas, ok? Em 4 dias, todas em lucro. Pronto, pessoal. Então, o que eu queria mostrar também aqui era o seguinte. Muitos de vós dizem, opá, mas isto é complicado e eu prefiro estar a fazer a e-trade manual. Os amigos, muito bem. Então, você chegou ao vídeo certo. Porque é assim, eu estou a fazer parte aqui de um grupo e estou a fazer divulgação então de um método visionário, MK7, onde você pode apenas começar com 7 dólares. Não é para mandar dinheiro para ninguém. Eu aqui não estou a falar de pirâmide, de esquema. Estamos a falar de trading. Apenas com 7 dólares, você pode começar um método. Portanto, é um método que você tem de seguir passo a passo. Não é só entrar aqui no mercado. Digamos, ah, eu vou entrar aí no mercado, fazer uma compra, fazer uma venda. Não, meus amigos. Isto é um método que vocês têm de seguir. Oh, Duarte, mas eu quero saber mais como é que isso funciona. Você tem algum vídeo a explicar antes de eu poder aderir? Meus amigos, e vocês nem imaginem que é um preço simbólico. Estamos a falar um preço simbólico para poderem aderir a este sistema MK7. Então, vocês podem fazer parte. Estão a ver aqui lucros fantásticos. Vejam lá. 123% 82% 94% 90% Portanto, meus amigos, ah, e outra coisa. Um dos requisitos, e vocês podem fazer já, é o seguinte. Fazer aí uma conta, abrir uma conta na Bing. X. Porquê a Bing X? Porque na Bing X, ou na Bing X, como vocês quiserem chamar, ela não tem qualquer vínculo com o Brasil. Ok? Não tem qualquer vínculo com o Brasil. Todo o dinheiro que vocês têm lá, não é, então, reportado a ninguém. Ok? Portanto, fica aí, então, essa dica. O link estará aí na descrição. Você mesmo que não queira fazer parte aqui, porque assim, todas as terças e todas as quintas, há aqui uma live, ok? Às 21h de Brasília, onde é apresentado um método MK7. E você vai conhecer a oportunidade de criar um salário de 7 mil reais no trade, operações ao vivo, tem copy trading, tem auto trading e tem sala de sinais. Você vai aprender o quê? Operar no mercado de futuros e também construir uma renda de 7 mil reais mensais com a nossa mentoria. A live é livre, aberta para todos, ocorrerá ao vivo no Meet e também no YouTube. Vocês, então, para entender um pouco mais, o que eu sinceramente recomendo é o quê? É vocês assistir a uma live que já está gravada. E eu vou deixar aqui neste card, no final do vídeo, vocês vão clicar lá e vão assistir, ok? Podem assistir, podem, então, entrar no grupo de recepção aqui do Método Visionários, MK7, e saber um pouco mais de como tudo isto funciona, ok? Mas eu vou dizer-vos sinceramente, eu já tenho visto muita coisa aí, mas o método, como ele explica aqui na live, ok? Vamos lá pôr aqui um pouco a live. Então, temos aqui o Método Visionários, onde você dobra o seu capital até 30 dias, ok? Então, é um método revolucionário que vai impulsionar o seu crescimento financeiro em até 30 dias com a melhor técnica e performance no mercado, ok? Vamos aqui saber um pouco mais. Portanto, temos, então, o método que engloba aí a disciplina, estratégia e resultados. Você tem, realmente, de seguir isto, senão você não vai conseguir ter aí uma renda de 7 mil mensal. Portanto, temos aqui o quê? Você vai ter acesso, então, à mentoria M7K, portal do aluno, e em paralelo você vai ter o copy trading e o auto trading. Para você que não tem tempo de operar, poderá copiar os nossos sinais de forma automática. Acesso a ferramentas de automação, trading robôs com IA de alta performance, de alta frequência. Então, meus amigos, a sala de sinais é um canal onde poderá copiar todos os nossos sinais. 10 sinais premium com mais de 86% de assertividade diariamente. Depois temos o trader pro, nesta fase você aprenderá a operar sem depender de sinais, robô ou mentoria. Você vai aprender a analisar gráficos, traçar indicadores e criar as suas próprias estratégias, ok? O investimento inicial, este valor permite que qualquer pessoa deu o primeiro passo, 7 dólares. Mesmo com um investimento pequeno, este método é capaz de gerar um crescimento exponencial do seu capital. Então, Eduardo, mas estes 7 dólares é para quê? É para você entrar lá na Bing X, ok? Na corretora e fazer o seu trading. Você vai aprender a fazer trading com apenas 7 dólares. Depois, claro, vai aumentar de... vai dobrar aí de 7 para 14, ok? Depois vai acrescentar aí mais 86 para completar os 100. Portanto, temos aqui o método todo explicado. Então, você terá a opção de sacar 1.400 dólares, aproximadamente 7.000 reais e continuar dobrando os 1.400 todos os meses. Olhem que top! Então, temos aqui a parceria com a Bing X. Portanto, como eu disse, o link está na descrição. E aqui está, sem vínculo com o Brasil, bónus 10 dólares na entrada, bónus de 1% no rebate em taxas, taxas de trading mais baratas, ganho vouchers até 5.000 para trading. Portanto, você, ao fazer o login lá todos os dias na Bing X, você tem lá sempre, às vezes, 1 dólar, às vezes pode ter aí um voucher com um prémio maior e tem super suporte. Pronto, então vamos lá acelerar aqui um pouco mais. Portanto, eu recomendo vocês a assistir. O Patrick faz aí um trabalho espetacular. E temos então aqui os preços, ok? Que vocês podem então ver quanto é que isto vai dar. 2147, 497, Expert 1400 e tal. Portanto, temos vários então preços para nós começarmos aqui, mas como eu disse, tem aí então um valor de 2.497 reais, ok? Onde você vai ter mentoria, grupo VIP, grupo Private Academy, suporte premium, copy trading, salas de sinais, bot trading, trader Bing X e trader pro, ok? Mas pessoal, recomendo vocês a assistir a live, ok? Estou a falar muito por alto, mas ouçam ou estejam presentes à terça e à quinta-feira. Ontem houve aí uma super live. Está lá no canal, ok? Você se afilia aos visionários e passa a receber 30% de comissão de todos os serviços oferecidos e 30% na recorrência diretamente em sua conta com o nosso aplicativo, ok? Portanto, você ao entrar na plataforma tem lá um link que você também pode recomendar outros a outros amigos, familiares, etc. Pronto, então vamos aqui um pouco mais à frente. Isto aqui é a plataforma, vocês têm aqui todos os vídeos, passo a passo, como é que nós começamos aqui a fazer tudo isto, ok? Tem a mentoria da E-Trade, tem a técnica, tem aqui os grupos do Telegram, tem aqui os ganhos, ou que você poderá ter acesso. Meus amigos, nunca vi algo tão completo, ok? Tão completo como aqui o método visionários. Pessoal, então pessoal, se vocês tiverem interesse, vocês têm o link aí na descrição. Então, após 30 dias de trading, você pode agendar um mito comigo para analisar juntos o seu desempenho. Vamos analisar se dobrou ou não o capital, quais os prós e contras do seu desempenho, para assim decidirmos avançar. Portanto, temos aqui, meus amigos, um passo a passo, temos aqui alguém que vai vos dar a mão para ajudar a atingir as suas metas, ok? Mesmo que você não consiga, não desanime, porque você pode agendar aqui um mito com o Patrick e ele realmente vai ajudar você a atingir outros patamares. Isto não é de um dia para outro, mas se você seguir o método, meus amigos, tem tudo para dar certo, ok? Portanto, meus amigos, isto não é recomendação de investimento, façam sempre as vossas análises. Se vocês tiverem interesse, todo o link está aí na descrição, vocês têm o link da live para vocês assistirem na íntegra tudo o que foi passado aqui pelo Patrick ontem, terça e quinta-feira, vocês podem então entender um pouco mais e pronto, e ter aí então uma liberdade financeira, mas com a vossa aprendizagem. Porque, meus amigos, é muito fácil fazer um pixel para uma plataforma, é muito fácil entrar numa plataforma que dizem que vai dobrar aí em 15 dias ou um mês. Meus amigos, esqueçam isso. Isso é como jogar na lutaria. Pode dar certo, dobrar, podem, mas muitos vão entrar depois e vão perder. Portanto, muita atenção. Então, pessoal, era isto o vídeo, um grande abraço a todos e fui!